Essa é a cozinha nova, vou apanhando aqui em geral, a parte da lavanderia, vou abrir, por exemplo, aqui a gente criou um mecanismo para guardar refrigerante e cerveja, aqui uma dispensa, então aqui em cima tem algumas coisas de vidro, aqui ficou a dispensa, materiais do dia a dia, aqui embaixo, materiais que usa toda hora. Aqui em cima, ficou a parte de taças mais finas, cerveja, parte das bebidas refrigerantes, aqui ficou a cafeteria, tem um buraco lá para dentro. Nesse outro lado aqui, tem alguns pratos de travessas que a gente vai arrumar ainda, aqui são os pratos do café da manhã e do dia a dia, aqui ficaram os corredores, esse andar de cima ainda não colocou nada, está acertando ali a parte do LED, e aqui, material, liquidificador, essas coisas, aqui embaixo já tinha visto, já tinha mostrado, vamos para essa outra parte aqui, que é a parte, depósito, balde, né? Aqui embaixo, vamos colocar a roupa em suja, a geladeira, aqui ficou o ripado, aqui escondeu o aquecedor, aqui embaixo já existiu, ah, ainda tem aqui em cima, eu não coloquei nada ainda, porque ela é bem profunda, ainda não sei o que eu vou colocar aqui, né? Ou seja, ficou uma ótima cozinha, né? Não posso reclamar de nada, ainda tem um LEDzinho charmoso.